Olá a todos, sejam bem-vindos ao Virtual Oficial para mais um vídeo. Hoje temos para vos mostrar um cooler da Cooler Master de baixo custo, o Hiper TX3i. Ele vem substituir o modelo anterior, o Hiper TX3i, e olhando à primeira vista, não parece ter grande alteração, se é que tem alguma, da versão anterior. O ventilador, penso que foi ligeiramente modificado, mas na prática não deverá ter impacto notório. Ele continua a ter 3 e-pipes de contato direto com o CPU, continua a ser compatível com os sockets mais usuais, mas não é compatível com a plataforma 2011, e não seria de esperar também que fosse, porque é um cooler de baixo custo. O que este cooler tem de especial, em contrapartida com a grande maioria de todos, é que é um cooler que é dirigido para as pessoas que pretendem substituir o cooler de origem, ou um que tenham instalado, mas que não pretendem retirar componentes, ou não podem fazê-lo retirar a motherboard da caixa, por exemplo, porque ele tem as mesmas peças de fixação, os mesmos clips que o cooler de origem. Ou seja, se a vossa caixa não tiver a parte de trás aberta, e que é necessário para poderem retirar o cooler e substituir por outro, para colocar o suporte traseiro, com este cooler isso não é necessário, porque vocês podem simplesmente retirar o cooler de origem, e fixá-lo diretamente com a mesma facilidade que fazem com um cooler que vem fornecido com o CPU. Mas oferecendo melhor performance, porque é uma torrezinha pequenina, e com uma ventoinha maior e mais silenciosa. Em termos de especificações, ele vem aqui com bastantes informações que poderá ser necessário vocês saberem, eu vou falar de algumas, como por exemplo, os sockets que são compatíveis, nós já sabemos, ele vem aqui com a atualização para o sockets 1151, mas que é exatamente igual ao 1150, ao 1155 e ao 1156, que nos últimos anos temos vindo acompanhado da Intel. Vem com um ventilador de 90mm, pesa 306g, e de referenciar aqui a rotação máxima do ventilador, que suporta PWM, portanto tem uma ficha com 4 pinos, 2200rpm, vem com uma esperança média de vida de 40.000h, portanto é bastante tempo, e essencialmente não temos assim mais informação. Temos aqui também o consumo, 1,8W, praticamente não é nada, e o peso total combinado não chega a 400g. Portanto, vamos retirar isto daqui, e vamos já ver o que é que vem cá dentro. Portanto, temos em primeiro lugar, aqui uma caixinha muito pequenina, que tem aqui os acessórios dentro, que como podem ver, a tradicional pasta térmica da Color Master, que apesar de não ter aqui nada especificado, eu posso-vos dizer que é das melhores que eu já tenho usado, no que diz respeito às pastas térmicas que vêm incluídas com os coolers. Tem também aqui umas pequenas borrachinhas, que podem colar no cooler para absorver vibrações, e mais 4 parafusos para fixar uma ventoinha, e vou-vos explicar como é que funciona. Estas duas pecinhas que aqui estão, são para fixar uma ventoinha que é colocada do outro lado do cooler, fazendo com que ele trabalhe em simultâneo com duas ventoinhas, aumentando assim a sua eficácia. E eu já vou-vos mostrar como é que funciona. Depois, aqui dentro, tem aqui informação sobre a garantia, e o manual de instruções a explicar como é que tudo isto funciona, muito bonitinho. Será bom a manterem por perto, caso precisem de tirar alguma dúvida. Sempre no final, claro. Colocando à parte, vamos tirar então o cooler cá de dentro. Aqui está ele. Como podem ver, ele é relativamente pequeno. Vou tirar aqui o fio. Portanto, o fio, a ficha tem 4 pingos, conforme eu disse. O ventilador é fixado deste lado, mas é facilmente removível, abrindo estes suportezinhos, e pode ser colocado deste lado, caso prefibirem, mas como ele também é simétrico, podem não rodar, por uma lado ou para o outro, na bordo, e não vão ter dificuldade também por isso. Agora, onde é que isto entra? Isto entra porque vocês podem fixar, da mesma forma que este está fixo, podem fixar numa outra ventoinha, e podem colocar deste lado, de modo a que o cooler fica a trabalhar com duas ventoinhas. Eu já fiz alguns testes com a versão anterior, e posso-vos dizer que a performance, embora não seja significativamente ou extraordinariamente melhorada, vocês como vão conseguir alguns benefícios, se tiverem uma caixa pequena e não conseguirem colocar um cooler grande, podem, com duas ventoinhas, funcionarem uma contra a outra, fazendo, obrigando o ar a sair pelas laterais, conseguem reduzir 2, 3 ou 4 graus na temperatura média do processador, sem aumentar o ruído. E, portanto, isto pode ser importante para vós. Quanto a mais informações sobre este cooler, não há muito mais para dizer, apenas que ele tenha uma altura máxima, compatível com as caixas mais pequenas, para que possam usá-lo em configurações mais modestas, ou, caso tenha uma caixa com dimensões mais reduzidas. E pronto, amigos, obrigado por terem visto este vídeo. Caso tenham algumas dúvidas, respeitando-os a este produto, por favor, coloquem aí em baixo, nós respondemos assim que possível, assim como os alguns resultados de temperatura que possa ser útil para tirar as vossas dúvidas. Muito obrigado e até breve, até mais um vídeo.